É isso aí! Equipe Rocket! Só podiam ser eles! Mas dessa vez nós viemos no nosso robô Caquimela! Sempre sonhei ter uma plantação de melancia! Vamos ser legais e deixar vocês ficarem com as sementes! Vamos, Clovail! Ofereça uma rajada de sementes pra ele! Você pode aprender com isso! Veja como Clovail faz a rajada de sementes!